Fala família, mais um Sepúlveda Responde! E gostaria de convidá-los a participar da rifa da DR-160, que vai até esse domingo, tá bom? Domingo, dia 10 de maio, é o último dia de venda das cotas da DR-160, que é zero quilômetro, galera. Acessa lá, chicosepulveda.com.br. A meta foi alcançada, será sorteada no dia 18 de maio, uma DR-160 zero quilômetro, beleza? Finalmente, a cota foi alcançada, então, quem estava esperando bater a meta para comprar, só até domingo. Então, vai lá, acessa aqui, chicosepulveda.com.br e participa da rifa da DR-160. Eu vou responder aqui a pergunta do R. Raj, muito interessante, sobre acessórios e equipamentos de segurança nas motocicletas. Ele coloca aqui o seguinte, valeu pelo vídeo, lembrando que esse foi um comentário que ele fez lá no vídeo, no canal. aqui no canal, e ele coloca aqui, continua aqui, tem umas dúvidas, todos os canais sérios de moto dizem para começar com uma moto menor, mais tranquila. Porém, estão em todos os vídeos afirmando sobre diversos itens de segurança e estabilidade que só aparecem em motos maiores. Então, o que fazer? Estou sem saber se pego uma Crosshair ou uma Versys 650. Pensei em uma ou outra, valem todas. Não entendi muito bem isso, já estou até cansado de ver vídeos. Não sei o que fazer. Fui descobrir que a tal da embreagem deslizante cairia muito bem para quem nunca andou de moto, como eu. Agora, vai lá olhar se tem isso em alguma moto menor. Não parece ter. Parece que freios a disco e ABS nas duas rodas também é algo muito bem-vindo. Tem em motos menores? Não tem. Aí fico sem saber o que fazer. Dei uma olhada até na Triumph Tiger com câmbio automático. Imagina o bem que não faz um câmbio automático para um iniciante. Mas olha a potência da moto. Não sei qual caminho seguir. Raj, eu tenho certeza que muita gente tem essas dúvidas, né? Eu vou tentar te ajudar aqui de alguma forma. Eu tenho certeza que você pesquisando outros canais sérios, como você falou, realmente eles dão muitas dicas boas. Tem muito canal legal aqui no YouTube. Tem muito canal de gente séria aqui no YouTube que faz o bem e que ensina da forma certa. E aí vamos lá. O que você viu nos canais está certíssimo. Quem está iniciando tem que começar com moto de baixa cilindrada. Não adianta pegar moto de alta cilindrada. O que eu digo aqui no canal? Para quem está começando do zero, do zero, não tem experiência nenhuma de trânsito e acabou de tirar habilitação na categoria A, eu indico moto de 125 a 150 cilindradas. E aí vamos lá, vamos dar uma margem até 200 cilindradas. Porque tem a parte de 200. E calma, eu vou chegar na parte dos acessórios, dos itens de segurança. Vamos lá. Por que quem é zerado não entende de trânsito? É interessante comprar essas motocicletas porque elas são mais leves, elas são mais fracas em comparação a uma moto mais forte, uma moto de 300 ou maior cilindrada, 500, 600. São motos mais domáveis, são motos mais fáceis para essas pessoas que estão começando no trânsito. Principalmente motos de 125 a 160 cilindradas. Aí eu estou abrangendo as motos mais vendidas do mercado. Então essas motos também são... Vamos imaginar que a moto, a primeira moto de um motociclista é aquela moto de experimentação. É a moto que vai tombar, é a moto que vai quebrar o retrovisor, vai quebrar o manete de freio, vai arranhar alguma coisa. Então a gente tem que imaginar que essas motos, pelo fato de serem a primeira moto, ela é uma moto de experimentação, é uma moto que vai ter algum problema com o decorrer do tempo. Então você tem que pensar na moto mais barata, uma moto mais acessível para você poder não ter tantos gastos assim com essas motocicletas. Então eu recomendo sim, se você é zerado, não sabe nada de trânsito, começa aí nessa faixa entre 125 e 160 cilindradas. Mas, se você já conhece o trânsito, já tem uma experiência, por exemplo, na carta B, eu não vejo problema nenhum de você avançar para motos até 300 cilindradas. Não vejo problema. E aí, vamos lá. Passou dessa parte que eu já informei, o que eu acho de início. Mais um detalhe. Eu discordo de você achando que câmbio automático, o câmbio automático é mais interessante para iniciantes. Eu discordo totalmente. Eu sempre digo aqui no canal que para iniciantes eu não recomendo scooters. Por quê? São motos mais leves, mais práticas, não passam marcha, é super simples, são econômicas, são práticas no trânsito. Mas, infelizmente, para o iniciante gera um vício. O câmbio automático gera um vício muito ruim, porque quando esse iniciante deseja subir a categoria para uma moto manual, ele perde a capacidade de cambiar, exatamente por ter passado muito tempo sem cambiar, com uma moto automática. Então, o ideal é o caminho inverso. É que se comece com uma moto manual, mesmo sendo iniciante, e aí depois você volta para uma moto, volta não, vai para uma moto automática. Porque aí sim você já tem uma certa prática de cambiar, de passar marcha. E realmente, as scooters são maravilhosas. A moto automática é um conforto incrível para o trânsito, para engarrafamento, é maravilhoso. Mas, para o iniciante, eu não acho legal, exatamente porque existem muitos relatos. Eu já peguei muitos relatos aqui, de pessoas que começaram com scooter, passaram muito tempo rodando de scooter, depois decidiram mudar para uma moto manual e tiveram sérios problemas de readaptação, porque esqueceram de passar marcha. Quanto aos acessórios de segurança, aos itens de segurança em motos de baixa cilindrada, você comentou bem algumas coisas que, infelizmente, é uma característica do nosso mercado irresponsável, das montadoras que são muito irresponsáveis, e a própria legislação brasileira irresponsável. Mas, aí, eu digo mais da legislação brasileira que não exige, e aí é um lobby muito forte lá no Congresso Nacional e tudo mais, que não exige que motocicletas todas, todas, com exceção das 50 cilindradas, tenham freios ABS, independente de ter 125 cilindradas. Eu acho que, a partir de 125 cilindradas, tem que ter ABS. E aí, claro, a gente tem a POP 110, a NEX 110, tem algumas motos de... as cinquentinhas, essas... a BIS, né? Não, BIS já é 125. Mas, essas motos com menos de 125 cilindradas, realmente, eu não vejo necessidade de freio ABS, porque a potência é adequada para você não ter um freio ABS, mas sim um freio combinado. Mas, a nossa legislação irresponsável, e, graças ao lobby forte das montadoras, não tem uma regra que exija que todas as motocicletas tenham freio ABS nos dois canais. Infelizmente, por uma questão aí muito maliciosa, muito esperta dos lobistas, não existe essa... E, claro, para baratear o custo das motos aqui do Brasil, e que as montadoras não tenham a obrigatoriedade de vender uma moto com preço acessível e com tecnologia e segurança, hoje, todo carro tem que ter ABS. Por que que nas motocicletas não é assim? Então, eu acho que é um caminho que tem que ser exigido por nós. É uma crítica muito legal, essa que você falou, né? Que você está levantando essa bola, e eu quero repercutir essa crítica. A minha crítica é que nós não temos nenhum, nenhum parlamentar que possa defender os interesses dos motociclistas. Nenhum! Não tem ninguém, ninguém que você diga assim, não, esse cara aí ele representa. E eu tenho certeza que deve ter uma centena de parlamentares que andam de moto, mas eles estão cagando para a gente. Eles não ligam, eles não se importam. E o lobby da indústria é muito forte. Então, esses caras, eles não têm interesse de mudar a lei Ferrari, não têm interesse de mudar uma lei para que seja obrigatório que todas as motocicletas acima de 125 tenham freio nos dois canais, freio ABS nos dois canais. É um custo maior para as montadoras? Com certeza, mas isso vai evitar muitos acidentes também. Mas vamos lá. Hoje nós temos uma motocicleta de baixa cilindrada, que é a Crosser, que é a excelente motocicleta, inclusive é a melhor motocicleta que eu indico de menor cilindrada, de 150 cilindradas. E a Crosser tem freio ABS em um canal. Atende? Com certeza, atende, cara. O freio de um canal está na roda dianteira e o que para a moto, de fato, é a roda dianteira. Seria ideal ter nos dois canais? Com certeza. Mas hoje, a Crosser tem freio a disco na roda traseira e freio ABS na roda dianteira, o que já é uma coisa muito boa. As motocicletas, por lei, devem ter freio combinado, que não é ruim, mas é uma gambiarra que a indústria acertou, conseguiu fazer um bem bolado e fez uma gambiarra dessa. Não é um freio ruim, eu já tive motocicleta, a minha, a Citicon, quando eu tinha ela, ela era CBS, eu sabia trabalhar bem o freio combinado e nunca tive travamento da roda, nunca tive problema. Quando bem utilizado, o freio CBS é muito bom, mas ele não é eficiente como o freio ABS, que ele realmente, ele não deixa a roda travar. Então, eu acho que, realmente, sua crítica é válida, tem a Crosser com o freio ABS na roda dianteira. Quanto à embreagem deslizante, para iniciantes, realmente, eu não vejo, necessidade, não é um item, é um item de segurança, com certeza. Como é que funciona a embreagem deslizante? Vamos supor que, antes de você entrar numa curva, você faça uma redução abrupta, uma redução brusca, da primeira, da terceira para a segunda marcha, e aí você, ao invés de você ter aquele travamento da roda, porque você pode usar o freio motor descendo a marcha, e aí você faz essa descida de marcha abruptamente, a roda traseira, a tendência é ela travar, ela dá uma travada, e o freio, desculpa, a embreagem deslizante, ela não permite esse travamento. E aí eu digo, se você tem uma direção defensiva, não vai ocorrer isso contigo. E eu já entendo que quem está começando, não vai ter uma direção agressiva de avançar e de estar mergulhando numa curva, fazendo uma descida de marcha tão abrupta assim, então, eu não entendo que um iniciante faça isso. Já pessoas mais experientes que têm esse tipo de motocicleta, com certeza fazem, e a embreagem deslizante é muito segura, é um item de segurança. Para iniciantes, pode ser que, sem querer, um iniciante ele possa fazer isso e realmente é um item de segurança. Mas eu entendo que, para um iniciante, isso não é um fator que socorra constantemente. Mas vamos lá. Qual motocicleta de baixa cilindrada tem embreagem deslizante? Apache RTR200. Ela tem embreagem deslizante e outra que tem que é até 300 cilindradas, que eu citei, se você tiver experiência no trânsito, vale a pena você ter essa motocicleta, é a Ninja 300, toda a família 300 da Kawasaki. Ninja 300, Versys X300 e a Z300. Essas motocicletas tem embreagem deslizante e tem essa segurança, esse equipamento que eu entendo como equipamento de segurança, mas ele também é um equipamento de performance. Em relação às motos de alta cilindrada, por exemplo, a Versys 650 não tem alguns itens de segurança como controle de tração. inclusive é um dos motivos que eu não tenho indicado a Versys, mesmo ela sendo a moto excelente, mas eu não tenho indicado, ela agora está com um preço muito sugestivo, muito interessante comparado a uma Vestron 650, mas mesmo assim eu prefiro indicar uma Vestron 650 que tem um controle de tração, que ele evita essas derrapagens, ele evita algum tipo de distracionamento da roda que pode ocasionar uma queda dependendo do piso, principalmente em chuva e que isso faz uma diferença absurda, você vai pagar um pouco mais e você vai ter uma moto mais segura, no caso a Vestron e a Versys 650, mesmo sendo um projeto muito bom, já está um projeto muito defasado, eu acredito que a Kawasaki nos próximos anos, próximos dois anos, deve estar mudando o modelo, reestruturando, fazendo facelift e mudando muita coisa, colocando controle de tração, que essa motocicleta precisa, mas hoje o que eles estão fazendo? Eles estão queimando a estoque, estão vendendo essa moto, mas eu não vejo nenhuma vantagem, mesmo pagando um pouco mais na Versys 650, eu prefiro que a pessoa invista um pouco mais numa Vestron 650 que tem controle de tração, mas essa questão que você está colocando é muito interessante, vale a reflexão, eu acho que todas as motocicletas deveriam vir com freio ABS, infelizmente a maioria das motos de baixa cilindrada de 150 a 200 cilindradas vem com freio combinado, agora lembrando, existem versões aí de motos de 250 cilindradas já com ABS, Twister 250, Phaser 250, a Lander, que infelizmente tem só um canal também, uma coisa meio louca do Picola Chuchu, é por isso que é Picola Chuchu, tem umas coisas meio loucas, ao invés de colocar o freio ABS nos dois canais, coloca só em um numa motocicleta muito interessante que é a Lander, tem essas coisas do mercado, mas disso tudo, muito, é a culpa de quem está lá no parlamento, que poderia mudar a lei, e também das montadoras que não tem interesse nenhum de trazer mais segurança para a gente, mas sim, criar soluções paliativas, como o freio CBS, para poder burlar essa necessidade de segurança de todos nós para poder continuar vendendo motocicletas num preço interessante. Então, respondendo a sua dúvida de qual motocicleta você deve comprar, que tem esses fatores de segurança, vai de Crosser, cara, você vai começar bem numa Crosser 150. Lembrando que tem a Apache RTR 200, que também é interessante, mas aí vai depender se você tem aí uma experiência legal no trânsito. Se você realmente tiver experiência boa no trânsito, mesmo começando, você tem essas opções aí, a Z300, a Ninja 300, a Versus X300, a Fazer 250, a Twister 250, todas elas têm freio ABS. Lembrando que é da família Kawasaki, tem embreagem deslizante. Então, são itens de segurança muito importantes, claro que você vai pagar um pouco mais nessas motocicletas de maior cilindrada, mas vale a pena também pensar na segurança. Então, você fez muito bem em rádio. Mas, quero deixar com vocês agora, meus inscritos, vamos pensar aqui, vamos deixar aqui no comentário, deixa aqui um comentário, a sua crítica sobre essa legislação, essa obrigatoriedade de freios ABS a partir de motos de 250 cilindradas e eles só têm a obrigação de colocar em um canal e não nos dois. E nas motos de baixa cilindrada, freios combinados. Não, repito, não que o freio combinado seja ruim, mas ele não é efetivo como um freio ABS. E aqui, galera, a gente tem que pensar sempre em segurança, porque moto não é brincadeira, moto requer muita atenção e muito cuidado, na direção defensiva sempre. Então, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o que você pensa sobre tudo isso e tentar também pensar um pouco, dando essa orientação para o RAJ. Nós somos uma comunidade, então peço sua ajuda, deixa aqui seu comentário, tá bom? Participa lá da rifa da DR-160, já bateu a meta, a rifa será feita, o sorteio será feito dia 18 e as vendas só até o dia 10 de maio. Então, se você quer participar dessa rifa, tentar ganhar essa DR-160, a moto é linda, né, galera? DR-160, zero quilômetro, participa, vai lá, tá aqui em cima, chicosepulveda.com.br e me segue lá no Instagram, deixa aqui seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva e aproveita para ser membro, você que gosta do meu trabalho, seja membro. Um beijo, amanhã tem vídeo às 7 da manhã.